Está acontecendo no Rio o Brasil Open Tour, um dos maiores torneios de golfe da América do Sul. É isso, Márcio. O Brasil Open Tour faz parte ali do PGA Américas, um dos maiores circuitos de golfe do mundo. O evento vai acontecendo até o próximo domingo, a gente vai falar bastante aqui também. E o Kleber Rodrigues esteve por lá para mostrar o clima aí no primeiro dia de competições. Vamos acompanhar. No primeiro dia de competição, mais de 30 atletas disputaram as últimas 14 vagas para o aberto do Brasil, que acontece na próxima quinta-feira aqui no campo olímpico de golfe, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A etapa qualificatória desta segunda-feira reuniu competidores do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Estados Unidos. O objetivo é acertar os 18 buracos com a menor quantidade de tacadas, um desafio que demanda técnica, força e disposição física. Uma partida de golfe de 18 buracos leva entre 4 e 5 horas, em média. Nós percorremos o campo e tivemos uma noção desse percurso. Amanhã acontece o treino livre, que vai reunir mais de 140 competidores de diversos países. Eles terão a oportunidade de conhecer e testar as habilidades antes da competição. Um dos nomes confirmados no aberto do Brasil é Breno Domingos, uma das principais promessas do esporte aqui no país. Ele é o primeiro aluno formado pela escola de golfe de Japeri, um projeto de inclusão que oferece a crianças e adolescentes aulas gratuitas de golfe na Baixada Fluminense. Nós conversamos com a Teca Palhares, diretora executiva aqui do campo olímpico de golfe na Barra da Tijuca, que falou sobre o torneio e a expectativa de receber mais de 1.500 espectadores por dia. É um esporte, sim, considerado muito elitizado. E aqui no Rio nós temos dois campos, que são clubes privados, onde as pessoas não podem entrar se não forem sócios, e aqui é aberto ao público. Então a gente tem recebido muita mensagem de pessoas perguntando se podem assistir o torneio, se tem que pagar, se é gratuito. É interessante ver isso, né? As pessoas se interessando por esse esporte. E é a ideia aqui do campo olímpico, o objetivo do campo olímpico é realmente esse. Obrigado.